MÚSICA 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 Minhas tijelas, minha terra natal, aguarela do alto rendejo, minha terra rosa, princesa dos encantos, mostra aos viajantes como é tão formosa, minha terra natal, aguarela do alto rendejo, minha terra rosa, princesa dos encantos, mostra aos viajantes como é tão formosa, minha terra rosa. Minhas tijelas, minha terra natal, aguarela do alto rendejo, minha terra rosa, princesa dos encantos, minhas tijelas, minha terra rosa, princesa dos encantos, mostra aos viajantes como é tão formosa, Amém.